Oi gente, boa tarde! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui é segunda-feira. Olha aqui gente, já arrumei meu quarto, já tá tudo limpinho. Por que que eu não coloco coxa na cama de segunda-feira, gente? Porque eu tiro todas as roupas da cama pra lavar, coloco o lençol limpo e deixo assim prontinha pra dormir, tá? Eu falo, se eu for fazer cama posta, pra quê, né? Daqui a pouco é hora de dormir, então já tá prontinha assim, ó. Aqui eu tô lá no espelho, tô fazendo, limpando a casa. Aqui gente, já arrumei tudo, deixei tudo limpinho, aqui também, ó, tá tudo limpinho, já faxinei esse quarto e o meu. Aqui, deixa eu pegar esse aqui, aqui também já limpei o banheirinho, tudo limpinho, só falta postar as coisas aqui depois. Olha lá, tapetinha do box, saída do box, belezinha que ficou. Aqui gente, ó, já limpei também a minha sala, tá tudo limpinho, tô lá na minha cozinha também, ó, já lavei a louça, já passei pano no chão, já arrumei os tapetinhos, já virei do outro lado pra ficar aí até o dia da faxina de novo, né? Essa que é a vantagem, que eu já falei pra vocês, um tapete sem flor, que você pode usar dos dois lados, aqui também, ó, dos dois lados. Aqui gente, tá aqui, assim, ó, eu coloquei aquela caixa ali, que eu vou tá usando, os fios, e aqui tá meus panos, que quando eu terminei o vlog aí dessa semana, no domingo, eu mostrei pra vocês, né, que eu tava fazendo aqui uns kits. Então gente, qual que é o meu alvo dessa semana? Essa semana começou sábado, é, eu falei pro meu marido assim, eu quero vender um kit por dia de panos de prato, então eu vendi um na sexta-feira, no sábado, eu vendi dois kits no sábado, então meu alvo é dia de semana, de segunda a sexta, vender um kit. Como eu vendi no sábado dois, então já tá valendo aí, né? Mas, gente, é um por dia. Eu vendi já um que tá lá, embalado, pro meu marido entregar, que é a nossa idade aqui na região, que é aqueles de cinco por quarenta, que foi o último kit que eu fiz, que eu vendi. Aí eu fiz esses três kits aqui, esse aqui eu já vendi, já tá pago, ele vai pra Correia, pra São Paulo. E tem, gente, esses dois kits aqui, ó, esse e esse aqui, ó, tá? Esse aqui eu comecei, tá no primeiro ainda. Tudo, é, sempre, é, cada cinco de um barradinho só, ó. Eu não sei se até o dia de você ver esse vídeo já foi esses kits aqui. Se foi, beleza, eu vou falando pra vocês durante a semana. Separei algumas coisinhas aqui pra fazer, tem mais alguma ali pra fazer mais um kit, que são esses panos da Itatex, né, que eu não tô comprando mais, que agora eu compro só na Inova Odessa. É, com certeza até o dia de você ver esse vlog, que vai ser na outra segunda, você já viu a comprinha de panos de prato que eu fiz, de linha que eu fiz, tudo aí. Então agora, gente, o que que eu vou fazer? Como aqui dentro já tá tudo limpinho, eu gosto de deixar tudo arrumadinho aqui dentro, tô lavando roupa. Pera aí um pouquinho. Olha só, gente, eu coloco sempre a Alexa pra, pra despertar cinco minutos, pra encher a máquina com a mangueira. Só que tem vez que transborda, gente, isso aí é muito ruim. Agora eu tampo aqui, olha que sujo que tá aqui, tem que limpar por dentro. Agora eu tô batendo esse tipo de paninho aqui, ó, já bati todas as roupas, ó, tudo aqui pra enxaguar. Agora eu passo a centrifugação, torço duas vezes na máquina, depois ponho mais uma água com amaciante. Aqui é uns paninhos de limpar as coisas, que eu, deixa eu ligar aqui, ó, os paninhos de limpar as coisas que eu gosto de bater sozinho, que ele é muito fibra, pra ele não encher de pelinho. Então tá aqui, ó, a máquina batendo aqui, tem ali aquele, tem duas máquinas ali, que é os lençóis, as toalhas, e embaixo tem as roupas. Depois tem aqui esse cesto aqui, que eu fui tirando, né, pô no do avesso, pônei aqui pra torcer também na máquina. Aqui está meus panos de prato de molho, que é lixo pra pôr na lixeira. E aqui também é uma, um balde com roupas de molho que não vai no cloro. E tá assim, gente, tudo bagunçadinho. Agora eu vou organizar aqui pra jogar uma água nas plantas, jogar uma água aqui, e depois eu volto com vocês. Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, ontem, eu acho que eu nem gravei a tarde pra vocês, pra mostrar que eu tinha terminado o serviço, né? Hoje é terça-feira, por aqui, tá? Hoje é dia 7. E, gente, terminei uma produção de cinco panos de prato, tô fazendo aqui uns kits. Ó, já tem três ali, a planta entrega. Até esse momento que eu tô gravando, eu não vendi esses daqui ainda não, tá? Hoje meu marido levou um pro Correio, levou outro pra uma cidade aqui que ele foi, que não é do Correio. E tá ali, ó, os três kits ali de cinco. Por quanto que eu tô vendendo? Cinquenta reais, tá? Que é esses panos aqui, que não é esses que eu tô comprando agora. Esse aqui é de uma outra produção aí, que eu comprei no Mercado Livre, tá? Separei algumas coisinhas ali, quero fazer mais um kit, não sei como que vai ser. E quais os panos que eu vou estar usando. Hoje a minha casa tá assim, gente, não fiz nada ainda, só fiquei fazendo ali. Tô com gripe, ontem, né, na live, quem me viu, viu que eu tava bem ruinzinha de gripe. Hoje, ó, ontem nós comemos um lanche, então tá ali, ó. Só aquela lucinha do café da manhã. Só que agora, o que que eu vou fazer, gente? Coloquei um leitinho pra esquentar aqui. Vou comer esses sucrilhos aqui. Ó, fiz aqui no micro-ondas pra esquentar o leitinho. Vou pegar aqui, ó, só leitinho puro. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Vou colocar os sucrilhos ali dentro. Deixa eu pegar ali. Olha aqui, gente, o meu sucrilhos. Eu coloquei, parece que tá cheio aqui, mas é que ele tá, é... Como ele é leve, né, então ele fica por cima. Aí eu pus um pouquinho de açúcar, ó. Aí eu deixo amolecer um pouquinho, pra depois eu vir comer isso, né? Ele dói muito, céu da boca, né, quando você come ele muito seco assim, ó. Aí, enquanto ele vai fazendo isso aqui, gente, o que que eu vou fazer? Vou mostrar aqui fora pra vocês. Ó, as roupas tá tudo aqui ainda, pra estar recolhendo. Muita roupa, gente, aqui, ó. Ali tem umas roupinhas. Tem até uma largatixa na parede, pleno dia. Elas sempre aparecem à noite, né? Olha lá. Escondendo. Ó, todas as roupinhas aqui pra recolher. Eu acho que já tá tudo seco. Aqui os tapetinhos. E lá também tem as toalhas. Também a gente tá tudo seco. Eu gosto sempre de recolher agora à tarde, porque é bem garantido que tá sequinho, né? Então, eu vou recolher. Ah, gente, a hora que saiu, parar, acabar o sol, que eu for pôr água nas minhas plantinhas, eu quero mostrar aquela lágrima de Cristo ali pra vocês. Quem me segue aí, lembra que eu comprei uma lágrima de Cristo, que ela tinha umas flores, e era umas flores diferentes dessa branquinha. E eu tava olhando ontem, ó. Toda vez que eu vou gravar, minha cachorrinha quer tomar água, ó. Eu tava gravando ontem e eu vi que a que eu comprei primeira tá com florzinha diferente. Então, vai ficar bem lindo. Duas espécies de florzinhas ali, ó, da lágrima de Cristo. Depois eu vou mostrar pra vocês, deixa o solzão aí esfriar mais. Esfriar não. É, entrar, né? Porque daí eu vou pôr água nas plantas. Gente, olha que lindo que tá isso aqui, gente. Olha, que fofinho. Então, eu vou lá, gente, tomar, comer meus sucrilhos. E depois eu vou recolher essas roupas, dobrar tudo. E lavar essa loucinha aqui. Então, vamos lá? Pessoal, eu falei que na hora que abaixasse o sol, eu vinha mostrar. Gente, não repara minha voz que eu tô bem rouca, tá? Ó, esse aqui, gente, aquele que eu falei pra vocês, né? Que quando eu fui comprar, que eu pesquisei, era esse aqui branquinho com as dentro dele vermelho. Quando abri, eu mostro pra vocês. Essa daqui foi a primeira que eu comprei que veio com essa flor aqui, ó. E agora abriu duas florzinhas, ó. Então, esse pezinho aqui, ó, tá amarradinho ali, ó. Esse pezinho aqui com esse é do primeiro que eu comprei. Tem um galho aqui que é desse também, que tá subindo aqui, ó. Agora, esse galho aqui é da nova que eu comprei agora, que tá subindo, gente, ó. Tá lá em cima já. Então, a hora que abrir aqui, que mostrar as coisinhas vermelhinhas dentro, aí eu mostro pra vocês. Mas vocês viram, gente? Duas espécies aqui, ó. Agora, deixa eu mostrar o moranguinho aqui pra vocês. Olha aqui, gente, acabei de pôr água. Tá tudo pingando. Vou pegar isso aqui, ó. Ó aqui, que bonitinho. Vou apanhar aqui, ó. Tem um monte de florzinha. Olha aqui quanto moranguinho. Um monte de florzinha. Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Minha cebolinha não apanhei ainda. Que eu quero cortar, né, elas. Isso aqui também, ó, que lindinho. Pensa num lugar que eu amo, gente. Ver. É ficar aqui olhando. Admirando as minhas plantas. Olhando. Ver se tem flor. Olha, essa aqui tem flor. Essa aqui é pra você mandar meu marido colocar ela mais aqui no meio do pergolado. Porque ela tá muito junto com aquela ali, ó. Olha que bonitinha. Ela dá umas folhinhas, coisinha branca, gente, ó. Que bonitinho. Então, eu preciso colocar ela mais aqui no meio. Essa aqui também tá bem bonitinha, ó. A minha rosinha pendente ainda não tirei dali pra poder podar ela. Deixa eu mandar meu marido pegar. Oi, pessoal. Bom dia. Hoje aqui é quinta-feira. E eu estou pensando em faxinar a minha casa hoje. Porque amanhã quero ver se eu faço a minha unha. Não tem muita coisa. A casa não tá suja, sabe, gente? Mas eu gosto sempre de lavar a cozinha. Ó, louça tem só aquilo ali na pia. Ainda vou tomar café. Antes eu comi um lanchinho. Eu comi o filho, porque meu esposo foi num evento. Chegou tarde. E aqui, gente, tá bagunçado, porque eu tô trabalhando, fazendo panos de prato. Essas coisas que eu vou colocar pra cá, que depois vocês vão ver o vídeo aí que eu gravei. Olha aqui o que eu tô fazendo, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui eu vou guardar pra lá também. Isso aqui. Tô com uma gripe, gente. Gente, não repara a minha voz, hein? Que eu tô bem malzona, viu? Acho que até o dia de vocês desse vídeo aqui eu já melhorei, eu acho. Acho não. Eu quero melhorar, né, gente? Ó, tô fazendo esse kit aqui, gente, que é uns panos especial. Eles são maiores. Que é uns panos, os últimos que eu tenho, né? Pretendo, sei lá, não comprar mais deles também. É um pano com a medida de... 75 por 45, eu acho. Ó, tenho quatro. Tenho 15 reais cada um com esse barrado dessas tulipas maior. E aqui, gente, tá? Eu coloquei tudo aqui porque eu tava gravando o vídeo, então eu tirei as coisas tudo aqui de cima. E aí depois eu faço essa bagunça. Eu mesmo arrumo e eu mesmo faço bagunça. Vocês são assim também? Do mesmo tempo que você arruma, você mesmo bagunça? Então, aqui tem quatro kits de panos de prato. Não sei se até o dia de vocês verem esse vídeo, eles já foram vendidos. Mas tá aqui, gente. Gente, pela primeira vez que eu consigo ficar aí com kits de pano de prata pronta entrega há mais tempo. Vamos ver se até o final de semana eu vendo tudo, né? Minha intenção era vender um por semana, mas... Fiz, né? Quase um por... Não, um por semana, não. Um kit por dia de cinco panos. Mas eu acho que eu fiz é um kit... É por... Eu fiz, né? Não vendi. Mas tá aqui, gente. Quem quiser, se eu não vender até o dia de postar esse vlog aqui, tá bom? Então, sai cinquenta reais o kit com cinco, tá? Cada um é cinquenta reais. Então, tá aqui, tá bom? E os panos aqui, esses da Tulipa, é quinze cada um. Oi, gente. Boa tarde. Pessoal, hoje é sexta-feira. E eu não gravei ontem o final da faxina pra vocês. Acabei esquecendo, gente. Não vi a hora de terminar logo pra começar a fazer meus crochêzinhos. E acabei... Ó, hoje eu lavei a lucinha da janta de ontem. Tá tudo limpinho. Olha aqui, ó. Não vou mostrar ali a sala, que o marido tá ali trabalhando. Ó. Deixei aquela caixa de panos de prato, que eu tô usando uns panos que eu já tinha. Pra fazer uns kits. E ali tá minhas linhas secando. Depois vocês vão ver no vlog certinho, tá? No vlog não, na... No vídeo de comprinhas delas. Eu falando ali valor. Tudo certinho pra vocês. Aqui tá... Minhas plantinhas, que eu não vou mostrar hoje. Porque mostro todo dia, né? Vocês já estão até enjoados, né, gente? Tanto que eu falo das minhas plantinhas, né? Ah, deixa eu mostrar ali um negócio que eu falei que ia mostrar pra vocês. Espera aí. Ó, pessoal. Eu falei que quando essas florzinhas abrem, ela tem os pinguinhos vermelhos. Ó. Tá abrindo já, ó. Na hora que estiver bem abertinho, eu mostro pra vocês. O outro tá carregadinho também. Ó, esse aqui ainda tá fechado, ó. Mas na hora que ela abre, ela tem os pinguinhos vermelhos. Já mostrei pra vocês, né? Já falei. Sobre ela. Sobre essa aqui, ó. A minha rosinha também já mostrei pra vocês. Olha aqui. Essa aqui já tá até seca. Ó, que belezinha. Ó, essa aqui que abre. Tá assim as minhas plantinhas. Ó, os pássaros. Aqui tá minha cacauzinha, que ela gosta de se aparecer, ó. Né, cacauzinha? Fala um oi aqui pras meninas. Oi, meninas. Ó, pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu tô fazendo no momento, ó. Já fiz aqui quatro panos. Eu tava fazendo uma produção, ia fazer cinco nesse barradinho de tulipas, né? Com linha de seda, de polipropileno. Mas aí, uma cliente foi lá no meu Face e falou que queria lá um kit. Só que aí ela queria que trocasse um pano que tem no kit. Aí, eu falei que o kit era daquele jeito. Ela falou, então, deixa pra próxima. Daí, ela falou assim... Fala, eu tô fazendo um outro kit aqui. Ela falou, mostra pra mim. Aí, eu mostrei o primeiro, né? Que era esse aqui. Daí, ela encomendou. Ela falou, então, eu quero quatro desses, que o mesmo... Aí, eu fiz esses quatro aqui, ó. Não tá fechado ainda, mas ela pediu pra ela, tá? Então, depois, se ela ficar mesmo, aí eu falo pra vocês. E aqui dentro, gente, acho que não sei se eu tinha mostrado pra vocês que eu fiz aqui mais alguns kits, tá? Tem cinco kits aqui de... Vou mostrar aqui, ó. Quatro kits de cinco panos, ó. Cinquenta reais. E esse kit aqui, que é quatro panos, mas não é um kit, não. Pode comprar avulso. Quinze reais cada um, tá? Que ele é um pano especial, maior. Então, ó. Depois eu vou tá fazendo o vídeo tudo certinho aí pra vocês, tá? Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Gente, aqui hoje é sábado. Dia onze de maio. Amanhã, dia das mães. Gente, olha aqui. A minha casa tá assim. Olha ali, aquela caixa com um monte de fio. Tava fazendo aqui mais uma produção de barradinhos. Aqui, ó. Eu vendi um de tulipes, então tô fazendo mais um kit pra repor ali, da produção. Aquele lá eu embrulhei pra cliente vir buscar, que ela não é daqui. Ela vai passar na minha cidade e pegar. Ali é os panos que eu tô fazendo pra aquele kit. Pra aquele kit. Tirei minhas coisas que estavam aqui. E hoje, gente, o nosso dia está maravilhoso. Maior. Olha que sol, gente. Que sol. As minhas linhas estão lá secando. Que vocês ainda vão ver o vídeo, né? Da descomprinha. Por que que ela tá lá? Elas já estão secas, gente. Mas eu coloquei mais um pouquinho lá, né? Pra garantir, pra ficar bem, né? Tem muita gente perguntando. Ah, a linha não apodrece. Se não seca. Gente, se não secar, é lógico que você vai deixar. Ela vai estragar, né? Não sei também se estraga, se mofa, se apodrece. Não sei o que acontece. Mas as minhas estão lá, ó. Já usei elas. Até trabalhei, gente, com elas. Acho que eu mostrei pra vocês, né? Que eu fiz esse kit aqui com elas. Era o segundo dia. O primeiro dia que ela tava. Fiz num dia à noite. No outro dia. Coloquei no sol à noite. Eu já usei, gente. Fiz aqui, ó. Ó. Fiz isso aqui, ó. Então... Mas desci ali pra garantir, tá bom? E vamos lá, gente. Ó. Hoje eu vou pra Itapira. Hoje tem aniversário da... Minha nora fez aniversário dia 4. Hoje vamos comemorar o aniversário dela. E quero ver se eu gravo um pouquinho lá pra vocês. Hoje a minha casa tá assim, não. Fiz muita coisa. Só lavei a lucinha. Tá tudo limpo. Né? Hoje vamos sair. Aí eu vou dormir lá também. Por lá. Vou dormir na casa da minha filha. Aproveitar aí o dia das mães junto com ela amanhã o dia todo. E tamo aí. Ganhei um presentinho do meu filho. Depois eu mostro pra vocês. Aí no final desse blog aqui. É lógico que amanhã tem domingo ainda. Aí eu mostro pra vocês os presentinhos que eu ganhei dia das mães. Tá bom? Mas já ganhei um hoje. Maravilhoso. Que até pedi pro meu filho e ele trouxe do jeitinho que eu queria. Ah, gente. Deixa eu mostrar aqui. Eu tô fazendo as minhas unhas. Eu ganhei um vale, gente. Pra fazer minha unha. Mas a moça não tinha vaga. Cês acreditam? Aí marquei pra semana que vem. Pra semana que vem não. O dia que você vê esse vídeo aqui é pra sexta-feira. Que eu marquei com ela. E só que como eu não vou fazer o pé. Então eu faço a minha unha. Eu mesma em casa. Já tirei a cutícula. Agora eu vou esmaltar ela. Depois se der eu mostro. Aqui ó. Aqui vai ser o aniversário da minha nora. Aqui casa do meu filho. Ah lá. Meu filho é preparando as coisas ali. Ó. Esse aqui é o tema. Dorama. Coreia. Sei lá. Ó. Aqui ó. Olha lá. Os cachorrinhos ali. E aqui a mesa preparada. Tem as comidas ali. Ó. Comida coreana. Depois eu mostro pra vocês, tá? Ó lá. O marido. Oi lindo. Oi Renan. Dá um oizinho pro pessoal aqui, Renan. Oi. E aniversariante. Tá lá em cima. Ó. Tá lá em cima se arrumando. Depois eu mostro ela pra vocês. Pessoal. Aqui eu estava mostrando um pouquinho da... Da comida, né? Que foi feito. Foi feito pela minha nora. Pelo meu filho. Gente. Passaram o dia todo cozinhando. Cozinhando pra essa festa. Tudo comida coreana. Que eles fizeram, ó. Tem isso aqui. Tem mais algumas coisas lá em cima da pia. Fizeram muita comida. Aí nós comemoramos no sábado à noite. E ainda fomos almoçar no domingo de manhã. Eu com a minha filha e minhas netinhas. Foi muito bom. Pessoal. Continuação aqui, ó. Eu tirei aqui. Tô falando. Narrando pra vocês. Porque tava som, né? Aí é das direitos autorais. Mas ele tá aqui, ó. Falei que bom. Muito boa comida. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, tô aqui pra encerrar esse vlog com vocês. Hoje é madrugada de domingo pra segunda. Não, madrugada de segunda, né? Que já é mais de meia-noite. Então, eu vou encerrar aqui esse vlog com vocês. Tá bom? Vim mostrar aqui, gente. Fiz ali. Eu tirei umas coisas que tava aqui. Porque eu tava mostrando... Fazendo uns vídeos, né? E... Eu tô com alguns kits à venda ainda. A pronta entrega. Aquele ali... Acho que eu já mostrei pra vocês, né? Tá vendido. A minha cliente não veio buscar ainda. Ela é de uma outra cidade. Mas ela vai passar aqui essa semana a pegar. Aqueles ali. Depois vocês vão ver o vídeo. E aquele kit lá é um kit que eu vendi. Que foi pra São Paulo. Aí eu fiz mais um kit. De 50 reais. Pra... Pra pronta entrega. De tulipinhas. Então... Vendi um de tulipinhas. E fiz mais um. Agora, gente. Eu parei um pouco, né? Com as pronta entrega de panos de prato. De kits. Mas eu tenho alguns aí pra vender ainda. Porque eu vou começar uma encomenda de uns panos de prato. De uma cliente minha. E eu vou começar... Hoje é segunda. Nós vamos ter live hoje. Não esquece da nossa live. Às 20 horas. Os panos dela... Da minha cliente já estão todos separados. E só vou confirmar com ela depois as cores, né? Dos barrados que eu vou fazer. E... E... E terminando essa encomenda... Eu tenho uma outra encomenda grande, gente. De coisas pra fazer. De peça que eu nunca fiz. Nunca. Nunca fiz. O tipo de peça que eu vou fazer pra essa cliente. Mas depois no decorrer aí dos vídeos vocês vão ver que peça que é essa. Foi um desafio que... Meu marido fez comigo, se for ver, né? Ele me desafiou em fazer essa peça que a cliente pediu. Então... Tá aí. Ele confia no meu trabalho. Ele falou se sabe o que fazer. Então... Vamos fazer, né? Depois vocês vão ver aí. Ah, gente. Queria mostrar aqui. Um presentinho que eu ganhei da minha filha. De... Dia das Mães. Olha aqui, gente. Que coisa mais fofa. Olha aqui. Da marca Modare. Gente, essa marca aqui é muito boa, ó. Ultra Conforto. Você pode pesquisar. Na internet tem vários modelos. Olha aqui. Ela é ortopédica, né? Ortopédica não. Ela é boa pra quem tem dores nos pés. Eu, graças a Deus, gente. Depois que eu comecei a usar uma. Que a minha irmã me deu em maio do ano passado. Nossa. Sarou meu pé. Não tem mais dor nenhuma. Era uma dor horrível no meu calcanhar. Era horrível, horrível. Quando eu tava lá na casinha que eu vinha aqui pra casa. Quando eu tinha de lavar roupa. Eu vinha mancando. Hoje, graças a Deus, não tenho mais dor. Então, ela me deu... Como eu vou viajar, né? Esse mês. Depois vocês vão saber aí pra onde eu vou. O dia que eu vou. E ela comprou assim também. Pra mim andar lá, né? Pra mim... Pra eu poder usar na viagem. Ela falou... Mãe, eu dei essa cor aqui básica pra você. Porque é uma cor que vai combinar com as suas roupas. Com as suas bermudinhas. Com as suas coisas aí. Então, nossa. Eu amei, amei. Nem imaginei que ela ia dar uma sandália dessa pra mim. E é muito gostosa, gente. Muito fofinha. Pesquisa pra vocês verem lá na... No site da... Modari. Eu tenho um sapatinho preto que meu filho me deu. Dessa mesma marca. Gente, é uma delícia de usar. Muito bom. E eu ganhei também, gente, um presentinho do meu marido. Ganhei uma bermuda dele. Tá lá dentro. Ele tá dormindo, hein? Vou pegar uma bermuda. Ganhei uma bermuda do meu filho também. Do Davi. Porque, como eu vou viajar... Eu falei pra eles assim... Eu queria um presentinho assim que servisse pra eu levar na minha viagem, né? Se eu não preciso comprar. Precisa de bermudinha. Precisa de tal. Aí eles pegaram e... Meu marido foi lá e comprou uma bermuda pra mim. Meu filho também. E o outro, o Renan... Ele falou assim que vai me dar um presente no meu aniversário. Que vai ser dia das mães e dia aniversário. Então, por isso que ele não me deu nada agora. Mas ele vai me dar. Meu aniversário, gente, pra quem não sabe... É dia 31 de maio desse mês. Então, se vocês quiserem me presentear aí, ó... Com algum presentinho, um mimo, uma lembrancinha... Sempre tem aí na descrição do vídeo aí minha caixa postal. Tá bom? Quem quiser sentir no coração aí... De quiser mandar uma cartinha pra mim... É... Fica à vontade. Tá bom? Deus abençoe. Então, gente, eu vou encerrar esse vlog aqui com vocês. E mostrando aqui minha sandalinha, gente. Que coisa mais fofa. Amei. Super amei. Então, vai ser pra minha viagem aí do meu aniversário. Pra quem não sabe, eu vou fazer 60 anos. Não tenho vergonha de falar. 60 anos, gente. Não é todo dia que nós fazemos. Então, pra comemorar meu aniversário. Pra eu não fazer feças, coisas aí... A gente optou em viajar. Tá bom? Então, gente, ó... Fica com Deus. Assiste o vídeo. E não esquece de deixar o joinha. Um comentário pra mim. Ah, gente. Se vocês quiserem deixar um comentário nesse vídeo sobre mim, sobre o meu marido, sobre os meus filhos. Se quiser deixar um comentário, eu vou fazer um vídeo respondendo os comentários, tá? Eu tenho aí uma playlist que eu já tenho aí vários vídeos de... respondendo perguntas. Comentário, ó. Se quiser deixar um comentário, uma pergunta... Tô errando aqui. Uma pergunta aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Aí eu faço um vídeo. Acho que eu já tenho umas seis perguntas já anotadas ali pra fazer o vídeo. Então, quem quiser fazer uma pergunta, fiquem à vontade. Tá bom? Então, gente, ó... Beijos pra todos. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. E aí E aí